Como criar arquivos de legendas para seus vídeos. Versão Windows O programa para a criação de legendas que será utilizado no vídeo será o Subtitle Workshop. Versões 2.51 e X e 6.01. Na captura de tela, o vídeo não será exibido no programa Subtitle Workshop. O processo é inserir uma legenda, digitar seu conteúdo e depois definir o seu início e o seu término. Para baixar os programas, procure no Google por Subtitle Workshop. Versão 2.51 O arquivo de instalação é bem pequeno, apenas uma mega. A versão X e pode ser baixada no site, uruworks.net. O arquivo da versão 6 tem apenas 10 megas. Depois de baixados é só extrair os arquivos. Agora vamos instalar a versão 2.51. A sua instalação é bem rápida. No vídeo, usaremos a versão 2.51 para adicionar as legendas. Pois ele tem a opção de aumentar a fonte do programa. A versão 6 no Windows ficou com as fontes muito pequenas. A versão 2.51 A versão 3.55 para adicionar as legendas. A versão 3.50 para adicionar as legendas. A versão 4. größer hoje em total, apenas uma película. A versão do online. A versão 5.51 para adicionar o código b centre nunca dá um teste de acordo com a usada. Clique o menu. Clique no arquivo e depois em nova legenda. Digite ou cole o texto da primeira legenda. Clique o menu vídeo e depois em abrir. O programa aceita vídeos de formato.av. Clique o menu arquivo e depois em salvar. Localize e dê um duplo clique em S-UberHip. Salve a legenda com o mesmo nome do vídeo. Só que a sua extensão será S-R-T. How to install Adicionando legendas e definindo seu início e o seu término. Call Lazarus, Free Pascal, on Linux Ubuntu, Linux Mint, and Linux Lite. Call Lazarus, Free Pascal, on Linux Ubuntu 18.04. On Google Locate. Lazarus Homepage Siga o mesmo processo em todas as legendas que você adicionar. Definindo o início e o término de cada uma. Se você também baixou a versão do programa XI 6.01, poderá editar as legendas em modo gráfico. Para executar a versão XI, abra a pasta onde extrair os arquivos, e execute o aplicativo SWXE. How to install Nineveh su exceptedá um com mais de vídeo. Jáod our brains can fund criar o궁rer. Agora peloukan, deveá ler outros processos. Você acha que já Your dispose de de� que você não mexe mais assiável. . 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 Let's download the 3.deb packages from the latest version. . 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 legendas para os seus vídeos no YouTube, e também ao vídeo, como criar arquivos de legendas para seus vídeos, versão Linux. E aí? Gostou do vídeo? Então, por favor, clique no botão gostei, e se inscreva no canal. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais, como Facebook, Instagram, ou WhatsApp, Twitter, e para seus contatos de e-mail. Obrigado. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL